Seja tudo que sai da sua boca, repense Todos os passos que seguimos, entenda Se faz sentido, então importa Se volta, sem volta, reflita agora, tanto faz Ouça um som dentro de nós, dentro de nós Com os pés no chão, mas a mente na lua Seja, repense, entenda, se renda Nada é igual, nada mais é igual Só você não vê Nada é igual, nada mais é igual Em eu e você Fale, menos, faça, bem mais Ouça o som da nossa voz invadindo seu mistério Com os pés no chão, mas a mente na lua Seja, repense, entenda, se renda Nada é igual, nada mais é igual Só você não vê Nada é igual Nada mais é igual Entre eu e você Experiência pra questionar Sabedoria pra alcançar Olhar atento vai te lembrar Que a vida revela sempre um novo começo Que a vida revela sempre um novo começo Nada é igual Nada mais é igual Só você não vê Nada é igual Nada mais é igual Nada mais é igual Em eu e você Nada é igual Sigo o seu caminho em paz Sigo o seu caminho Nada é igual Nada mais é igual Nada mais é igual Eu vou te lembrar 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 Obrigado.